Bom, eu me desafiei no anime Fighters a conseguir passiva mítica, então eu vou ter que roletar até vir uma passiva mítica Só que cara, foi surpreendente, eu já consegui mais de duas, então comenta aí qual que você acha que eu peguei Bom galera, eu tô aqui na minha conta principal agora pra simplesmente iniciar o Farmas Eu tô aqui ainda com 7 spins de passiva e token, e eu vou buscar meus personagens da incubadora porque é hoje que ele sai, né? As lendas, os mitos mano, os insanos rapaz, então vamos tirar esse Red Bat logo daqui velho Vamos tirar também lá meu Endeavor brabo, então mano, é o Farmas tá ligado? Tira esse daqui e agora o meu Gilgamesh, e esse eu acho que é um dos mais fortes que eu tenho né Ele pode ser acho que até mesmo mais forte que o meu Naruto tinha aí, se duvidar Então bora dar aqui um Equipe Bash, meu amigo, 320k de dano, tá bom Esse daqui tá com menos dano galera, mas hoje eu vou colocar uma passiva nele Ele pode ficar tranquilo, então mano, já vamos lá pra máquina de passivas E vamos colocar aqui né, já o nosso Red Bat velho Tomara que ele já pegue um Giant assim né, um Giantzinho mano, no mínimo né velho Nesses 7 spins, já faz economizar aí os Robux né Na moral, se cair um Lucky 3 ali, eu quito velho do Anime 4, não é possível Imagina pegar um Lucky 3 no lugar do Divino, nossa velho Imagina ser uma das piores coisas que pode acontecer Nossa, imagina ficar esse Ace cara Rapaz, o problema é isso né velho, essas possíveis aqui ó Mano, já caiu Lucky 3, ou pior que o Lucky 3 é a raridade Mano, é pior né, na realidade aqui velho Genius Lucky 3 cara É realmente muito raro, olha isso, é quase um tanque mano Meu amigo anão mano, unfarmas demais Beleza, vamos aqui girar de novo Por favor cara, uma passiva aí com danozão insano né Lucky 3 também não, melhor não vir Lucky 3 Melhor não vir Lucky 3 né, por favor cara Agora a gente tem aqui poucos giros Meu Deus mano, nossa esse Lucky 3 tá vindo demais velho Na moral, não tô gostando disso Não tô gostando disso velho, literalmente Beleza, vambora aqui ó, mais um girozinho Ixi mano, Sorcerer 3, que isso anime fighter Mas aí, mas aí é um unfarmas demais Manda aí umas coisas mais brabo aí Opa, esse Solid Gold, Solid Gold Nossa mano, acabou o nosso giro agora E olha, agora eu vou começar o meu desafio velho Eu acho que eu vou chamar até o Crocodile aqui velho Pra esse desafiozinho meu amigo Vai ser um unfarmas ou farmas né, ao mesmo tempo Vamos aqui então galera, nossa velho A dor no peito velho, na moral Beleza, vambora hein mano A meta galera, é uns 10 mil robôs A meta tá, então vamos começar aqui a girar velho Vambora, pelo menos o Daireb aí deu desconto né mano Antigamente era 15 mil Seria no total né mano Mas hoje é 10 milzinho, deu descontozinho né Beleza mano, ó, agora tem que vir Antes o mais antes possível, o melhor Na moral, tem que vir Tá, por enquanto passiva normal Passou até um Godzinho ali ó Subimposo mano Ó, imagina pegar um Monster Cara, se eu pego um Monster Eu zero meu anime fighters velho Olha, olha, olha Caraca, quase caiu mano Na moral, qualquer passiva divina né Menos luck mano Se eu pegar um luck aí Aí já tá me trolando né Anime fighters velho Então eu quero muito galera Uma passiva boa mano Ih, tipo rara Ó o Monsterzão ali Passou hein Nossa véi Que que é isso É, agora meu amigo Vambora hein mano Já foi mil robuxzinho ali Tranquilo Opa, opa, opa Ó, 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 ó Ah velho Pegamos um tanque hein Acho que eu já vou girar no meu No meu headbat galera Sei não hein mano Acho que eu já vou querer girar Pra tentar pegar um tanque Uma passiva boa né Só pra deixar fixada nele mano Por que que eu não vou querer pegar uma passiva mística No meu No meu melhor personagem Digamos assim Porque ele já tá ficando velho galera Infelizmente aqui Os personagens vão ficando Vão ficando velho cara Infelizmente né Então tipo A gente vai pegar aqui Alguma passiva braba nele E acabou né Pega um tanque Sai fora rapaz Mas também vai que a gente consegue né Mais mil robux aqui né mano Já foi dois milzinho né mano Meu amigo Por favor anime fighters Manda aí um godzera Se pega um monster Esse personagem revive né Simplesmente isso Não Se pegar um monster Esse personagem revive muito velho Até o da time chamber É muito bom galera Porque esse personagem vai durar Pra sempre Literalmente É um x a mais Speed mano Sai fora A passiva Eu acho que speed É uma das passivas mais Bruxiva né cara Não tem como Bom tactical 3 Eu aceito galera Tem muita gente colocando Tactical 3 no time Eu vou colocar mano Se vir o tactical 3 né Porque ele é mais raro que o normal Mano e agora Play sim Play sim Que isso galera Pegamos Pegamos Mano É o Farmas Meu amigo GG demais Não 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 A expectativa era o que Meta Pegar uma passiva Mítica Pegamos o início do vídeo Que isso velho Que isso Cara Vamos pegar outra coisa Naquele meu Gilgamesh Que ele precisa ficar mais forte Velho Não tem jeito não né Rapaz Não foi ali o que a gente Ah meu amigo Foi o Farmas já Já foi uma mística Ah vamos mandar duas místicas galera Vambora É o Blessing mano Meu time é só Blessing galera É incrível velho Simplesmente É Blessing aqui ó Um Blessing Mano É Full Blessing mano Não tem como tá ligado Beleza Vamos aqui girar de novo Toca em Revolve Seria bom pegar um Giant também Naquele meu Naruto Porque ele tá muito lerdo Opa 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 Nossa Faltou muito pouco velho Mais um milzão mano Porque eu quero o outro também Passiva Mítica né Chama Vambora galera A gente não pode parar agora Veio uma Eu já tô mandando pro pessoal aí Que eu tô precisando trocar E Lizard e Shards Que eu tô precisando também Beleza Vou dar até um spinzinho aqui Na moralzinha né No Toca em Revolve E no Shard ali ó Só pra fazer o Farmas rapaz Eita Os Tinis Os Tinis vindo tá como Shard Revolve Beleza Vambora velho Tomara aí que a gente ganha aí a sorte Opa Ah é o Giant A Giant Lembrando aqui né velho Que a gente tem que pegar uma passiva Mítica Mais alguns giros né mano No Toca em Revolve Caraca Velho Tá difícil hein Já mandei mais mil Robux aqui Pro Ram Farmas velho Hoje Gameshzinho Tem que cobrar né mano Você tá perdendo pro Red Bat Cara Perdendo pro Red Bat Ali Red Bat ganhou um Bless Mano Tu tem que ganhar Em algo de respeito Cara E olha o Time Lord ali hein Que isso Mano a impressão minha Eu tipo tá ficando mais fácil De pegar Time Lord Porque digamos assim Não é um Time Lord né Passiva Secreta Porque tá vindo mais Passiva Secreta Tá ligado Então eu acho que Acaba ficando mais fácil Sabe Porque vai ter no mais Digamos assim né velho Então vai ser Eu acho que muito bom Rapaz O não muda né Vai saber Eu tô falando aqui Não muda nada Ó Genes 3 né Mas hoje em dia Os personagens Tão nem mais O pano velho Acabou o Farmas Aqui literalmente Mas aqui Mais uma vez Meu amigo Beleza Ô na moral Pega uma coisa boa aí velho Não tá vingando Veribig pobre Não não me deixa Veribig pobre velho Digamesh Digamesh Faz a boa aí né cara Já foi aí Ô O Digamesh Tá caro demais Nossa Duas passivas velho Secreta Meu amigo Não 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 Se eu pego uma passiva secreta Oh Meio Farmas Ou o Time Lord Passando Mano Na moral Na moral Eu tava passando Muita passiva secreta Tava começando a me iludir Não 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 Acabou galera Acabou o vídeo Acabou o vídeo Tá Acabou o vídeo Acabou o vídeo Não tem como não Galera Não velho Não 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 Galera Acabou o vídeo Velho O pior aconteceu Não Não O que eu mais temia Velho Não acredito Ah Já vai debando Aí né Caraca velho Veio Lucky 3 É o Farmas Mano Cê é louco 4 mil Robux Pra ganhar como Um Luckyzão Insano Pra fortalecer A tropa do Do Max Open Velho Acabou velho GG Agora eu não sei Se eu fico feliz Se eu fico triste Tá ligado Porque é Porque mano É um negócio assim Meio duvidoso Essa passiva Sabe Só um pouquinho Duvidoso Velho Na moral Mas cara O importante Que a gente pegou Duas Mano Eu falei No início do vídeo Se vinha o Leader Mano Se vinha o Lucky Cara Aí vem o Lucky Memo Mano Na moral Velho Ah não De verdade Dairev Tá me trolando Aqui Deixa eu ver Pelo menos Meu DPC Aumentou E diminuiu Né Literalmente Aumentou E diminuiu Vamos agora Equipar Galera Aqui os personagens Com o Leader Acho que se eu Te deixar aqui Só os 3 Já vai aumentar Né Literalmente Vamos colocar Aqui então Tá Vou colocar Esses 3 Agora a gente Foi pra Quando de DPC 213 Vai aumentar Né Uma aumentadinha Aqui de leves Aê 230 E se a gente Tirar esse Daqui Ó Esse É Esse Dá pra Tirar Porque não Tá Acrescendo Em nada Coloca Sarada Aqui Beleza Agora Nosso DPC 247 Já aumentou Já Já Ficou Realmente Evoluído Cara Mas foi Eu acho Que muito Engraçado Porque a gente Gastou Tipo Menos De Sei lá 10 mil Robux E pegou Duas Míticas Eu acho Que a gente Teve Sorte Né Só que Literalmente Uma sorte Veio Azarada Então Meio Deu Bom Pegado Um Blessing Já É Muito Bom E um Lucky 3 Só pra Só pra Tá ligado É meio Que isso Só pra Deixar Você Cara Mas Agora A gente Tá Com o Batman Blessing Zado Mano Eu sou O cara Do Blessing Literalmente Galera Olha isso Dois Personagens Com Blessing E Tipo Eu acho Que eu tinha Mais Ainda A passiva Que eu Mais Pego Ela É A passiva Mítica Mais Acabou Eu nunca Peguei Uma Draconic Ghostly Tá ligado Ace É só Essas Passivas Galera Literalmente E agora Eu já Vou aproveitar Pra Recolocar Eles Na Incubadora Principalmente Esse Meu Batman Que tá Level 293 Ou seja Daqui 4 Dias Daqui Um Dia Na Realidade Vai Ficar Level 297 Vai Ficar Mais Forte Ainda E Aí Vai Ter Um Outro Personagem Mano Os Bicho Tá Ficando Apelão Incubadora Que é em XYZ Colocar Esse Daqui Porque É o que A gente Precisa Mano Na moral Esse Gilgamesh Toddy Troll Mas um Dia Eu volto Galera Um Dia Eu Voltarei Para Vingar O meu Gilgamesh Beleza Ainda Vai ter O segundo Round Aí Do Gilgamesh Aí No segundo Round Tem que Vim Um Monster Então Bora Colocar Agora O meu Naruto Mano Insano Naruto Tem Do amor Rapaz Que Convence Os Vilões Na base Do Ah Meu amigo Lembra do seu passado Que é Nós Tamo Juntos E vai Ficar Do bem Mas é Isso Galera Conseguimos Um Bastante Conseguimos Duas Passiva Mítica Cara A segunda Foi Trollas Mano A segunda Foi Muito Trollas Se vocês Querem Mais Vídeo Assim O Letrana Até Para Vim Mítica Vai Ser Muito Da Hora É Nóis Vai Ser Da Hora Que A A G Fica Mais Sorte E Também A Gente Fica Bravo E Feliz Ao Mesmo Tempo